Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresenta Gente que faz a diferença Nós atendíamos os grandes magazines Os nossos clientes levaram anos para pagar Tem dia que tu não sabia para onde ia 87, 88 Tu não sabia o que fazer Porque isso, isso é altos e baixos E sobre a enchente Que ela veio no dia 24 de dezembro de 95 Tínhamos abastecido as lojas, tudo Aqui foi assim uma coisa muito difícil Depois de se limpar, de se consertar Porque destruiu, sujou Perdemos muita coisa Mas a força, o calor Das pessoas que estão ao nosso redor Tu vai esperando Fica marcado na nossa memória, na nossa história Mas isso tudo serve de lição E aí com lojas estamos até hoje Com 120 e poucas lojas Em todos os estados brasileiros Sozinho tu anda mais rápido Mas juntos nós vamos mais longe Você conhece alguma história de quem faz a diferença? Acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br E conte pra gente Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina